Eu quero convidar para que venha aqui a frente, a pequena Clara, o belo jardim. Ela virá para a manhã do pai, o Alex, o Alexandro, e também da Verusca. Eu tenho a plena e real certeza de que desde o dia 6 de fevereiro, a vida desta família, ela mudou e mudou por completo a chegada da pequena Clara. Com certeza, tanto a mamãe quanto o papai, aqui está a irmãzinha, tem procurado fazer o seu melhor em cá entre nós, como a pequena Clara está linda, muito bem cuidada em todos os aspectos. Pois parabéns a vocês, papais, pois parabéns a você também, por cuidar dele, irmãzinha. Além de nós fazermos estas coisas, como cuidar, selar, alimentar, proteger, Deus espera de você, Verusca, de você, sabe que conduza a pequena Clara dos cabelos do Senhor. E isto pode se dar de diversas maneiras, mas tem algumas coisas que vocês nunca podem, de maneira alguma, esquecer. Primeiro, a pequena Clara tem que crescer conhecendo e sabendo quem é a pessoa de Jesus. para que no futuro, quando ela adverca tomar as suas decisões pessoais, ela possa fazer pelo exemplo de pais, e estamos com vocês, os nossos filhos, eles aprendem pelo nosso exemplo, por aquilo que nós pedimos, para que eles façam, mas também pelo nosso exemplo, eles fazem aquilo que nós fazemos. e que a pequena Clara, no futuro, ela possa amar a Deus, cantar louvores ao nome do seu Criador, porque ela viu o papai, a mamãe, a irmãzinha, fazendo estas coisas. Outra coisa que vocês nunca podem esquecer, de contar as mais belas histórias da Bíblia a esta criança. Ela tem que ouvir coisas boas, coisas que edificam o nosso mundo, com seus atrativos, eles estão por aí, tentando levar as nossas crianças, por caminhos que não são os melhores. Portanto, conforme diz o livro de Provérbios 22, versos 6, vocês devem ser os melhores professores, os melhores mestres, na vida desta criança. A palavra que Deus diz é que ensina a criança, no caminho em que ela deve andar. E mesmo quando envelhecer, ela não vai desviar-se desse caminho. Que o nosso bondoso Deus possa abençoá-los. E que todas as crianças da nossa igreja sejam participadas, que nenhuma maldade humana venha atingir aos nossos pequeninos. A Menusca, ela quer dar rápido testemunho, ela fez um pedido de oração aqui na igreja, e Deus atendeu a situação, e ela quer contar alguma coisinha para nós. O primeiro exame deu sinais de crânio estenose, caso o momento que a gente não estou tendo, é preciso abrir a cabecinha para novamente dar espaço no crânio e no cérebro descer. E no segundo exame, graças a Deus, o livro falou que o dia está tranquilo, que a cabecinha dela, mesmo que a pequenininha, não tem problema nenhum, que é que está tudo aberto. Ainda lá então faz acompanhamento com eu, fizemos um pedido de oração aqui essa semana, mas, pela graça de Deus, eu tenho fé que não vai precisar fazer nenhum tipo de cirurgia, e graças a Deus, é o meu grato, eu creio em Deus. Amém! Eu queria agradecer a Deus por ter me dado uma irmã, que eu sempre quis ter uma irmãzinha, agora Ele me deu, e eu estou muito feliz. Amém! Amém! Eu quero agora, nesse momento, convidar a família, nós vamos nos ajoelhar, vamos agradecer a Deus, porque, pedindo a oração que vocês estão entendendo, aqui está uma criança muito bem, uma criança sedia, e assim que nós desejamos que ela continue. Que Deus possa reabrir os palos, e a nos cedo. Eu vou cuidar da igreja, para que irreversamente, lume a cabeça e feche os olhos, enquanto nós vamos dedicar e consagrar, para que está claro o Senhor Jesus. Diz assim, obrigado. Santo, Santo Deus, Criador dos céus e da terra, santificado seja o teu nome. Amém! Obrigado, meu Pai, porque nesta manhã, temos o privilégio, de segurar em nossas mãos, nesta tarde dos céus, neste presente dos céus, a pequena tarde. Amém! Obrigado, porque as preocupações da mamãe, do papai, da família, elas foram atendidas pelo Senhor, e aqui está uma criança perfeita. Amém! Obrigado, meu Pai. Que ela cresça em Deus caminho. Amém! E que o Senhor possa sempre proteger e guardá-la. Amém! Ilumine a mente dos pais, para que sempre tenham palavras boas, de orientação, de carinho, de respeito, mostrando a pessoa maravilhosa de Jesus, a pequena Clara. Amém! Suplicamos em favor de todas as crianças da tua igreja. Amém! Que nenhuma maldade humana venha atingida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor! Amém! Amém! Eu quero, nesse momento, convidar os aventureiros, eles vão estar cantando uma mensagem especial, marcando o dia da dedicação, da consagração da pequena Clara ao Senhor Jesus. Amém! 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 Amém. 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 Eu estou um milagre na milagre na milagre na santa. Oh Deus que eu quero vencer por Ele que me quer fazer. Eu estou um milagre na milagre na milagre na criação. Oh Deus que eu quero vencer por Ele que me quer fazer. As crianças ocupam, muito especiais do coração do par pois elas refletem pureza e amor. Amém. 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 Milagre da criação Oh Deus, que eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da criação Milagre da criação Oh Deus, que eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da criação Milagre da criação Oh Deus, que eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da criação Milagre da criação Oh Deus, que eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da criação Milagre da criação Oh Deus, que eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Amém! Amém! Amém!